Mês da primavera, e aí? Tá inspirado? Quando tem oferta boa, promoção, desconto, todo mundo adora, né? Então tá aí, a gente separou agora vários produtos de vários lojistas pra você fazer economia e claro, com bastante qualidade. É só conferir. Golden House tem uma promoção esse mês que é imperdível. É esse sofá aqui Paris, ó. Ó o detalhe, ele não tem aquele braço largo, então cabe aí na sua sala. E ele é um 3 em 1, versátil, né? Articulado, retrátil, super confortável e a partir de 15 parcelas de R$ 1,89. Barato demais é Golden House. Pode comemorar porque a Simons agora tem promoção especial com 50% de desconto. Dá uma olhada, esse é o Geocities, quatro estações, molas em sacadas, custava R$ 6.284, agora a partir de R$ 12,262. Nos melhores hotéis de luxo, agora também na sua casa. Mês da primavera tem promoção também na Norte em isenções. Eles vão cuidar desde a CNH especial até o processo total pra você realmente conseguir todos os benefícios de PCD. Anote agora, o WhatsApp é o 94757-7595. Envie seu relatório, seus exames que eles vão cuidar de tudo. Seja um franqueado VS Solar. Você que já trabalha com energia solar, eletricista e instalador, tem condições especiais pra você. Investimento, R$ 5 mil de entrada, mais cinco parcelas de R$ 2 mil, mas é só esse mês, viu? E ainda tem um drone de presente que já é instrumento de trabalho, é VS Solar. Viu só quanto oferta boa a gente separou nesse bloco? É pra comemorar o mês da primavera. Não acabou não. A gente vai continuar com a nossa programação e logo, logo a gente volta com mais um bloco especial pra você aproveitar. Fique de olho. Obrigado. 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 Obrigado.